E agora no palco desse evento, vamos convidar Rayane Lopes com a música Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. E agora no palco desse evento, vamos convidar Rayane Lopes com a música Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. E agora no palco desse evento, vamos convidar Rayane Lopes com a música Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. E agora no palco desse evento, vamos convidar Rayane Lopes com a música Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. E agora no palco desse evento, vamos convidar Rayane Lopes com a música Eu Sei de Cor de Marília Mendonça. E quando se der conta já passou, quando olhava atrás já flutuou E quando se der conta já passou, quando olhava atrás já flutuou